Se você deseja emagrecer, está em busca do corpo perfeito e tem interesse em adquirir o Lift Chá, fica comigo até o fim desse vídeo, eu tenho um recado importante para dar para você. Oi pessoal, me chamo Davi e estou aqui para falar um pouco sobre o Lift Chá. Esse chá é emagrecedor de composição natural, que tem vindo para revolucionar a sua vida. Você aí, que tem tido problemas para emagrecer, que não consegue emagrecer, já passou por várias dietas e não tem conseguido perder esses pesos a mais, o Lift Chá vai te ajudar. Então pessoal, como já foi dito, o Lift Chá é um chá de composição natural, que vai te ajudar na perda de peso localizada. O Lift Chá tem como composto o chá preto, o gengibre, o abacaxi e a laranja azida. E ele vai atuar no seu corpo em três fases. A fase 1, que é a fase detox, desintoxicando seu corpo, retirando as impurezas e fortalecendo a imunidade do seu corpo. A fase 2, que é a fase Lift Diurética. Para você que tem problemas de retenção de líquido, que tem ganhado uns quilos a mais porque está inchado, o Lift Chá tem um efeito fortíssimo de diurético e vai te ajudar. E a fase 3, que é a acelera o metabolismo. O Lift Chá trabalha acelerando o seu metabolismo, o metabolismo do seu corpo, trazendo mais energia e disposição. O Lift Chá vai te dar mais energia e dessa maneira vai acelerar a perda de peso. Tá bom, pessoal? Então, o Lift Chá é um chá de composição natural. Se você tem medo, tem anseio de usar, porque pode trazer efeitos colaterais, pode usar tranquilamente, que não vai te causar efeitos colaterais. Um chá de composição natural que vai te ajudar a emagrecer com saúde. E lembrando que resultados reais, mesmo, você só vai ter com 30 dias. Então, faça o uso correto do Lift Chá. Lembrando que uma caixa vai dar para um tratamento em até 30 dias. Então, compre a parte de duas caixas, que vai te dar, trazer um resultado maior, um resultado mais satisfatório. Ok? E é isso, pessoal. Emagreça-se com saúde, faça o uso correto. E o aviso importante que eu tenho para dar para vocês, em relação à compra do Lift Chá. Não compre o Lift Chá em sites como o LX, grupos de Facebook, no Mercado Livre, porque tem ocorrido muito crime virtual, pessoas têm sido enganadas, compram e não recebem o produto, compram o produto e recebem ele falsificado, tá bom? Então, comprem no site original, no site oficial. Está aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do Lift Chá para você comprar com segurança e comodidade, tá bom, pessoal? É isso aí.